O que acontece comigo? Primeiro, todo anjo tem nome. O seu nome se relaciona com a sua função, porque cada anjo trabalha de uma certa forma em nosso mundo. Por quê? Porque as ordens de Deus são executadas no nosso mundo através de dois anjos. Aliás, a palavra anjo significa mensageiro de Deus. Eles são os mensageiros. Eles executam aquilo que Deus quer aqui. Por isso que eram eles que serviam a Jesus, você lembra, no deserto. Então, os anjos serviam ao Senhor. Então, vejam, eles têm nomes? Tem. Então, tem nomes que Rafael se apresentou a Tobias. Olha, eu sou o arcanjo Rafael. Ele deu o nome. Gabriel se apresentou. O anjo Gabriel veio a Maria. Todos eles têm o nome. Então, como é que funciona comigo? Se, por acaso, o anjo da pessoa que eu estou ali frente a frente aparece do lado dela e quiser dizer o nome dele, eu posso revelar o nome dele para a pessoa. Então, peraí. Mas aí tem um detalhe muito importante. Eu não mando nos anjos. As pessoas têm a falsa impressão que eu chego lá e falo, atenção, anjo, vamos lá, dá o nome aí. Não é assim. Tá, mas então tem o seguinte. Uma coisa é você inventar nome para os anjos. Exatamente. Uma coisa é você inventar nome e aí vai valer como um apelido. Porque não é o nome dele. Não é o nome dele. Você pode, por exemplo, o que esse pessoal esotérico faz? Esoterismo, cabalismo, eles inventam esses nomes que é pura fantasia. Aí eles pegam e torcem um pouquinho as coisas. Eles aproveitam de algo que é verdade. Então, como é que eles fazem para parecer que é verdade? Eles pegam o fato que é verdadeiro, ou seja, anjos tem nome. E aí eles pegam e dão o nome que eles querem. Isso não acontece com você. Não, não, não. Se me disserem o nome deles, eu digo. Eles dizem o nome deles para vocês. Então, já muda tudo. É isso que eu estava querendo. Sabe por quê? Porque as pessoas me mandavam. Não pode, não pode, não sei o quê. Colocar nome de anjos relacionado a esoterismo e tal. Eu falei assim, pessoal, pelo que eu estou percebendo, não é o Pedro que inventa o nome. Mas ele colhe de uma revelação privada. Agora, outra coisa que é importante aqui, pessoal. O que acontece com o Pedro é uma revelação privada. Ninguém é obrigado a acreditar. Exatamente. Acredita se quiser. Se não acreditar, não tem problema. Você não vai para o inferno por causa disso. Não, claro que não. Eu nunca disse que ninguém ia para o inferno, inclusive. Agora, uma coisa importante é que a pessoa entenda que para ter um relacionamento com o anjo da guarda dela, ela não precisa saber o nome do anjo. Sabe por quê? Porque o que eu noto dos anjos com as pessoas é que eles têm como se fosse um cordão umbilical ligado ao seu protegido. Então, onde quer que eles estejam, basta você pensar neles e pedir algo que eles lá recebem essa mensagem. E outra, a função deles é estar com vocês nesse caminho. Então, basta você dizer, meu anjo da guarda, ele já sabe que é ele. Não precisa saber do nome do anjo. Amém. 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 Amém.